De cento sessenta Ana Paula, o brossático E quem tá no toque é os menor do time Me bosta na bota, não pega, capota Quando entra na curva, passando a milhares E eles não pegam, fica muito louco Quem tocava a bike, hoje virou piloto Pra quem falou que não passando de zouto Hoje com dezenove, os menés desenvolto E a mata virou a cota, em sonara Só roubo potente de alta cilindrada Zerinha, novinha, rota e a mata Tem da mãe magrinha, tem a mãe cavala Nascendo aos drag, põe medo Não treme, mantém a postura Tenta a sorte, boy burroca Vai tomar bala na nuca Nascendo aos drag, põe medo Não treme, mantém a postura Tenta a sorte, boy burroca Vai tomar bala na nuca E eles ficam esperando o texto Deixa que os menor conduzem a bichuda Corta a lombada depois das escadas Pra rua de baixo, fuga nas viaturas E eles viu que os menor tocam Isso já é de uma cota De quanto sonhava ter uma motocic Só tinha uma bike pra dar uma volta Mas hoje as coisa mudou E a ronda proporcionou E os da boroga que paga de nota Que fortam as cordas na pista deitou E quatro e vinte já subiu o salve Pra nós tá fumando tabaco com a esteca Que acha expressado a vontade Combate, cavalo e o de verdade E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a vida E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a vida Taca fogo no verdola 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 Taca fogo no verdola